E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje eu vou ver algo, nós vamos assistir algo simplesmente incrível, eu não sei como é que esse cara fez isso, mas tá demais, tô ligado que o GTA V só foi lançado pra Playstation 3 e no Playstation 3 já era, morreu. Como assim a gente não joga o Playstation 3, morreu, tô jogando, tô jogando com meus amigos, bom galera, o que eu falo é que não existe mais DLC, certo, para o Playstation 3, só sai para a nova geração, Playstation 4, Xbox 360, não, Xbox One e PC, então praticamente morreu ali pro Playstation 3. Agora, quando se trata de Playstation 2, é uma loucura falar que existe um GTA V para Playstation 2, vocês vão ver um bagulho aqui mano, show, 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 vou dar o play, vou dar o play, vou dar o play aqui agora, calma. Mas antes, deixa o seu like, eu nunca peço pra ativar sininho aí, eu não acredito nesse bagulho de sininho, eu não acho que resolve nada, ah, se você quiser ativar o sininho aí, me segue nas redes sociais, então, nos comentários. Vou dar o play, lembrando que o vídeo original tá na descrição. Ó, como vocês podem ver aqui ó, tá o Franklin, vou dar o play aqui ó, eu vou falando, tá o Franklin e ele tá indo no lugar, vamos ver onde ele tá indo, vamos ver onde ele tá indo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Ó lá ó, o funcionário do meio, é a segunda missão do GTA V, velho, é a segunda missão. Tô, tô perfeito. Hoje é repossessando veículos que os fãs já compram em exorbitantes de interesse, mas amanhã, juntos, eu nunca tive um filho negro, você é meu filho negro e falou. Não, 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 nunca, nunca. Olá, boa noite, boaضão. Olá, mano. emissions. Ai meu Deus do céu, procura aí ó, nas banquinhas aí, esse GTA, né? Da uma procurada aí. O que você quer dizer, fuck this employer of the month shit, homem? procura que você vai achar esse cara não vale nada né mano eu não comprei quando ele comprou a bicicleta nós temos trabalho para fazer um empreendedor no mês f*** você e vc ele é tipo um sim me parece o som ta meio alto deixa eu abaixar aqui ae mano é cara é a missão no gta mano não estou entendendo olha isso cara é a segunda missão do gta 5 cara é a segunda missão eles tem que ir lá recuperar aquela moto se eu não me engano aquela moto verde os cara tem até o diálogo dentro do carro rapaz do céu é a segunda missão do gta véi não vamos ver onde ele vai lembrei bugs vam vamo 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 Tá fulagado também Eita caramba Aí ó, tem a missão A missão, velho, a missão, olha lá Caraca, maluco Olha isso, mano, é a missão Tem até cutscene no bagulho Olha, vamos manter isso tranquilo, homi Mano, seu p*** é a única coisa que está tranquilo aqui nesta p*** Mano, o que exatamente eu fiz na última hora de desistir? Tem que falar, velho, não tem o que falar Tranquilo, faz aqueles vagos sejam rotina? Isso é uma ampe de maluco Caraca, nós estamos no Best Beauty Beach Nós estamos no errado lado disso Você sabe? Um bloco faz uma diferença Ei, 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 espera A moto está aí, será? Ih, ele pegou uma arma ali Tem cutscene no bagulho, cara É o GTA V no Playstation 2 Que loucura, cara Muito top, muito top, velho Vai aparecer o cara com a moto? Olha lá Get to bike Tem que ir atrás da moto A moto aí Ah O cara não deu fuga, né, com a moto Nossa, mano Que loucura, cara Tem que levar a moto aonde agora? Tá muito lagado Vamos ver onde ele tem que levar Ih Travou? Ah, ele deu um corte, ele deu um corte Aí, tem que levar aí Nossa, mano Que viagem, velho Que viagem Que loucura, velho É um vídeo árabe Vamos parar aqui Galera, que loucura, velho Que low crazy, mano Tá aí, GTA V para Playstation 2 Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E... E... Fui 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 A CIDADE NO BRASIL